Eu quero saber se você perdoa o Dalbert, porque ontem eu fiz um vídeo te mostrando ele saindo de campo, brigando com a torcida, ironizando, reclamando. Ele pediu desculpas, como todo mundo esperava, né, pra surpresa de zero pessoas. Ele percebeu que fez M e pediu desculpas. Eu vou te mostrar o vídeo dele pedindo desculpas pra torcida do Inter. Eu quero saber a tua opinião se você perdoa o Dalbert e mais. Tem lateral do Inter recebendo sondagens do futebol internacional. Espera a vinheta e vem comigo. Oi meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha mais uma vez por aqui pra outro vídeo do canal. A gente tá quase lá. Falta menos de 200. Quando você assistir esse vídeo, tomara que falte perto de 100. pra atingir a meta de 10 mil inscritos, que é o nosso grande objetivo em 2023. Ano que vem o canal fecha dois anos. Então me ajuda, divulga esse nosso conteúdo, manda em teus grupos de Colorado. Eu quero mandar um abraço pro pessoal do grupo Inter Tu És Minha Vida, do qual eu faço parte e converso com o pessoal ali diariamente, tá? Me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e todo o conteúdo por aqui é um oferecimento de KTO. Acessa kto.com pra dar aquela brincada, colocar uma grana no bolso e usa o código Marinho na criação da conta pra ganhar 20% de bônus. Bora falar de lateral esquerdo, de Dalbert e de Taualara, que tem sondagens do futebol internacional. Descemos por Dalbert, que ontem deixou o campo cuspindo marimbondo, não gostou de ser substituído. Eu fiz um vídeo sobre isso. Se você ainda não viu, eu vou colocar em algum lugar da tela o link do vídeo do Dalbert. Mas pode ver depois, tá? Ou vai lá na página de vídeos do canal, já aproveita, acompanha outros conteúdos. Lá tem o vídeo do Dalbert saindo de campo. O Inter, inclusive, revisa o contrato dele porque não quer fazer aquela renovação automática que é escorada num número de participações, um percentual de entradas em campo. Mas o assunto desse vídeo é... Dalbert pediu desculpas? Vai nos comentários e me diz se você aceita esse pedido de perdão que você vai ver agora. Então, primeiramente eu peço desculpas para as pessoas que interpretaram de uma forma que achou que eu tava meio que debochando e pedindo pra aumentar um pouco mais. Mas eu pedi mais, foi mais um apoio aos meus companheiros que estavam dentro de campo. Porque a torcida hoje, hoje em dia, é um plus pra gente, né? É claro que se eles estiverem do nosso lado, do mesmo lado que a gente, vai empurrar um pouco mais e vai motivar um pouco mais a equipe. E eles são muito importantes pra gente. E foi isso que eu tentei fazer ele e as pessoas interpretar de uma forma totalmente diferente. Mas é isso, cara. E então, Dalbert deve ou não receber uma nova oportunidade? Esse assunto está sendo colocado em segundo plano porque tem outras situações mais importantes antes disso. Em campo é fato que ele não tem jogado nada bem. Tomara que o René volte logo. Um outro jogador da mesma posição que não tem recebido oportunidades do técnico Eduardo Cudê, nem mesmo ontem durante a partida entrou no jogo, é Tauã Lara. Eu já te informei aqui que o Tauã está na lista de jogadores que devem ser emprestados na próxima temporada. A exemplo do Estevão e do Lucas Ramos. Jogadores que não devem permanecer, também ganhar rodagem, ganhar experiência em outras equipes. Com o contrato até o fim de 2025, o Tauã Lara foi observado por scalters de clubes da Europa, do México e dos Estados Unidos, durante a participação do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. A seleção brasileira, inclusive, ganhou medalha de ouro. O Tauã Lara jogou cinco partidas. Não foi titular, mas entrou em todas. Marcou um gol e teve participação bem elogiada com a camisa da seleção. O Tauã Lara ainda não tem ofertas oficiais para deixar o Internacional. Por que essa situação não vai ser definida agora? Porque ele tem contrato até o fim de 2025, mas também porque muita coisa ainda pode mudar até o fim do ano. Não se sabe quem vai vencer a eleição do Inter, não se sabe quem vai ser a comissão técnica que vai estar no lêmino reservado, vestindo aí a camisa vermelha e coordenando o time dentro de campo. E tudo isso pode implicar numa nova avaliação do Tauã Lara. Porém, se o Inter mantiver essa expectativa de emprestar o Tauã Lara ou de negociar o Tauã Lara na próxima temporada, existem já clubes interessados naquele famoso empréstimo com cláusula de compra que o valor já vem definido e o clube ficha o jogador depois desse período, se tudo transcorrer da forma que as partes esperam. O Tauã tem só 19 anos. Eu acho tão cedo para se desfazer dele, né? O Inter tem uma habilidade ímpar de se desfazer de jogadores jovens e contratar jogadores em fase terminal de carreira. Vocês já perceberam isso? Sai 19 e chega 30. Sai 20 e chega 31. Sabe? Estou falando das idades. Sai um jogador de 20 e poucos e entra um jogador de 34. O Inter tem uma habilidade, uma força para desvalorizar o seu produto, a sua produção. Enfim, o Tauã jogou mal algumas partidas, mas é um guri ainda, uma cria do celeiro que merecia, de repente, uma melhor chance, uma melhor observação no CT Parque Gigante. Mas isso é uma opinião minha. O que importa aqui é o que eu te disse, a informação é o fato com o qual eu não posso debater. Clica no vídeo que aparecer na tua tela. Daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.